para você e eu volto já para você com mais informação o congresso desse ano das testemunhas de Jeová declare as boas novas vai aumentar a nossa confiança em Deus e em seu filho as boas novas do reino de Deus vão te ajudar com os desafios agora e te preparar para viver para sempre no futuro essas sim são boas notícias aqui na Bahia